Esses dias, esse vídeo aqui circulou muito pelo WhatsApp e pelas redes sociais, e é claro que eu vou comentar. Gente, esse é o primeiro registro da cópula de tatus canastra em vida livre. Esse aqui é o tatu canastra, o maior tatu do mundo ainda vivo, e ele ocorre na América do Sul até o norte da Argentina. E esse registro é tão raro porque eles possuem hábitos noturnos e também hábitos fosforiais, ou seja, eles vivem enterrados dentro de tocas. E com esse vídeo, pôde-se concluir duas hipóteses que estavam sendo estudadas. A primeira é que o tatu canastra possui, dentre os mamíferos terrestres, o maior pênis em comparação com o tamanho do corpo dele, podendo chegar até 30 centímetros. E a segunda é que o macho e a fêmea não possuem grandes diferenças no tamanho. A única diferença mais evidente é na pata traseira do macho, que sempre costuma ser um pouquinho mais longa. E aí no vídeo já dá pra saber por que que é, né?